Antes de falar dos 5 jogadores que estão ficando sem contrato no Atlético, eu vou lembrar você que esse sábado tem o primeiro sorteio. É isso mesmo, o Clube Mega Sorteios vai sortear mil reais em produtos oficiais do Galo. E você pode receber um kit Galo aí na sua casa, com camisa oficial, caneca, garrafa, capinha, chinelo, tudo oficial do Galo, dá totalmente graça. É só clicar no link aqui embaixo do primeiro comentário fixado, você vai clicar em participar do Clube Mega Sorteios, vai receber um passo a passo no seu WhatsApp. O valor que você entra de taxa única volta em dobro para você, então é muito fácil. Você que é seguidor raiz e quer concorrer a esse kit Galo, todo sábado vai ter um sorteio desse. Já clica no link do comentário fixado, faz o seu cadastro na plataforma agora mesmo. É muito fácil, passo a passo no seu WhatsApp, para você já participar. Esse sábado é o primeiro, então corre para você entrar nessa comigo. Vamos falar do Galo, bora trazer agora. O primeiro jogador que tem o contrato se encerrando é o Robert Santos. Meio atacante, 21 anos, emprestado pelo Atlético. Infelizmente, o jogador passou por problemas físicos, possibilidade de lesão, e não caiu nas graças do Gabriel Milito. A informação de bastidor é que ele não conseguiu se adaptar, não vem conseguindo fazer aquilo que o Milito implanta na sua equipe. Vários outros clubes sondaram o jogador, como por exemplo o Vasco e o Red Bull Bragantino, mas o Atlético decidiu manter o Atlético até o final da temporada. Dificilmente ele será adquirido em definitivo. Vamos aguardar, mas o contrato se encerra em dezembro. Se o Galo quiser ficar como jogador, vai ter que investir aproximadamente 8 milhões de reais. O segundo jogador que está indo embora é o Mariano. 38 anos, renovou com o Atlético na última temporada, e o Mariano caminha para a aposentadoria. É isso mesmo, o jogador vai fazer 39 anos, chegando bem perto dos 40 na próxima temporada. Só tem contrato com o Galo ATD. Mesmo se ele quiser mudar de clube, ele já pode assinar um pré-contrato. Mas a tendência é que ele se aposente no Atlético no final desse ano, galera. O outro jogador, todo mundo conhece, Alan Kardec, centroavante, 35 anos, jogador que inclusive entrou muito bem na partida contra o Grêmio. Ele sempre foi um grande jogador, artilheiro por onde passou, chegou ao Atlético com essa missão, depois da contratação frustrada do Fábio Gomes após a saída do Diego Costa. Mas o grande problema do Kardec nem foi a sua técnica, foi mesmo as lesões que minaram o desempenho do Atlético aqui no Galo. Foram várias lesões que afastaram o Alan Kardec dos gramados, não por uma semana, mas por meses e meses. Kardec pouco conseguiu jogar, não emendou nenhuma boa sequência de jogos, entrou muito bem no último jogo contra o Grêmio, mas a tendência é que esse contrato não seja renovado. Já tem 35 anos, vários problemas físicos, alguns clubes estão de olho na sua situação, chegaram a fazer sondagens, o próprio Kardec, em entrevista recente, falou que preferiu permanecer aqui no Galo. Gostaria de saber a sua opinião, você daria mais uma chance para o Kardec o ano que vem? Talvez um contrato de produtividade? Comenta a sua opinião aqui embaixo, que o próximo jogador e o quarto é Eduardo Vargas. É isso mesmo, o atacante de 34 anos também tem o seu contrato. se encerrando no Galo, salário alto, o jogador vem aparecendo bem essa temporada. No jogo contra o Grêmio, fez o gol da vitória do Galo, ele que mudou muito fora de campo, vem se dedicando, vem entrando bem nesse ano, mas muita gente se lembra, o Vargas só começa a jogar quando o contrato está no fim. O Atlético já chegou a negociar com outros clubes a sua saída, mas o jogador quis permanecer até mesmo, devido a algumas questões familiares. Galera, o Vargas, segundo informações de bastidores, aceitaria permanecer no Atlético na próxima temporada por um contrato de produtividade. É isso mesmo, a informação que vem é que ele aceitaria ganhar um salário fixo menor e receber o restante por produtividade. Como, por exemplo, o número de jogos, gols, assistências, títulos conquistados, convocações, você acha que compensa? Na minha opinião, por produtividade, eu renovaria o contrato do Vargas, que acha um jogador importante, vem recuperando seu futebol e vem sendo uma peça fundamental do Milito aí no banco de reservas. O outro jogador, para ficar no galo, o Atlético teria que fazer um pequeno investimento. Bruno Fux, zagueiro de 25 anos, para mim, um bom jogador para compor o elenco, não para ser titular, até por causa também dos problemas físicos. Hora ou outra, o Fux frequenta, né, o departamento médico, desfalca o Atlético em vários jogos, mas mostrou ser um bom jogador. Eu acho que se o Bruno Fux se recuperar desses problemas recorrentes de lesão, fazer um tratamento mais conservador e realmente faltar 100% para conseguir ajudar o galo sem se lesionar, eu acho que é um bom jogador para compor o elenco, não para ser titular, mas é aquele cara de confiança. Vai ter o Bruno Fux ali no banco, se precisar colocar ele, eu acho que é um jogador que não compromete e não entrega muito ali no sistema defensivo. Eu acho ele um bom jogador, agora tem que ver qual é o valor, né, que o CSKA vai pedir ao Atlético para vender o Bruno Fux, porque o Bruno Fux não pertence ao galo, não rola mais um novo empréstimo, o galo já renovou o empréstimo do Fux por duas vezes, agora o CSKA só aceita vender o jogador. Ele é novo, tem 25 anos, eu acho que dependendo do valor, se for um valor barato, dá sim para o Atlético comprar esse jogador e apostar que ele vai se recuperar aí desses problemas físicos que ele tem na próxima temporada. E na sua opinião, você gostaria que algum desses jogadores ficasse no Atlético? Comenta aqui embaixo, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e participar do sorteio. É esse sábado o primeiro, link aqui embaixo no comentário fixado, mil reais em produtos oficiais do galo. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!